E aí galera, boa noite, loja de hoje, lembrando que eu faço a loja todos os dias aqui no canal, então só vim aqui nove e pouquinho e eu faço live lá na Trovo também, todos os dias, link tá aqui na descrição, inclusive tô ao vivo agora e se você for comprar qualquer coisa, use o código CRITICAL, tá bom? E se comprar usando o código, me marca no Twitter ou no Instagram As skins do evento estão aqui, peraí, peraí Navegador da Força MEC e Defensora da Força MEC Não era quatro skins? Calma aí, calma aí Então vamos dar uma olhada nele primeiro, tá aqui Aí ele tem um gesto que faz ele transformar, né, que aí ele vira Power Ranger E ele tem os estilos com... é, eu imaginei que seria assim, véi Eu ainda pensei mais cedo que seria quatro, mas no fundo eu sabia que era duas skins, uma masculina Só que eu achei que tipo, como tinha as skins lá na imagem, duas femininas, duas masculinas Eu achei que a masculina teria... eu achei que a masculina teria dois estilos e a feminina dois Mas a masculina tem todos os estilos e a feminina, vamos olhar aqui, também tem todos os estilos Você põe... mas você já pode escolher pra ela se transformar, tá? Mas então ela tem todos os estilos e se você quiser só fazer o gesto que ela vira Power Ranger também, maluco 1.400, essas skins, como elas não estão por tempo limitado, elas vão voltar de novo, tá? Eu imagino, só saiba que passar e avisar que não vai voltar Mas como... geralmente quando uma skin não volta, ela tem tempo limitado Aqui a gente tem Máscara de Metal Pacotão da Lucha Bala no Alvo, Crypto... deixa eu ver isso aqui Aí de repente tem alguma coisa aqui que não volta há muito tempo, sei lá Mas acho que essas coisas aqui não Pacotão do Omega Obi-Wan Kenobi, Master Chief, Gears of War Ninguém aguenta mais, maluco Pac-Man na loja, pacotão, não tem nada de novo Clube do Fortnite Então destaque da loja de ouro, sem dúvida Vai pras skins do evento que acontece nesse sábado, tá bom? Deixe seu like, inscreve no canal se for pegar elas Use o código CRITICAL Boa noite, falou!